olá queridos beleza para mais um vídeo galera e rapaz vocês estão invocados vamos primeiramente falar da nossa loja de parceiros aqui galera nosso amigo Anderson da loja da terra importados e aqui nosso amigo lucas são nossos patrocinadores do canal galera apoiadores aqui também acertam tem aqui nosso amigo Anderson número do whatsapp aqui na tela pra vocês 21 987 92 4903 e aqui nosso amigo lucas tem o whatsapp também nele lá no site tá galera aqui o lucas receptores ponto com ponto br galera tudo junto nunca receptores tudo junto ponto com ponto br beleza só entrar lá e adquirir o seu produto ela lembrando também tem que ser esse anual lá nosso amigo lucas ou no comentário fixado abaixo beleza 50 reais galera eu tinha terminado a live aqui e eu tinha falado sobre a nova marca no mercado que era a ex place né e disse a vocês como sempre que quando vocês comentam e analisar os comentários de vocês sempre tem um tempo pra isso eu terminei a live ali e deixei mesmo em processamento foi ver aqui os comentários eu vou ler cada um aqui de vocês tá certo o título é vamos falar sobre esse novo modelo top no mercado né quando eu falo top galera no mercado como vocês viram lá é por causa da especificação técnica da placa tá certo agora do servidor entendeu aí já é outra coisa aí queria ouvir a opinião de vocês que realmente nunca mais tinha ligado a linha agora com essas observação de vocês eu vou começar a utilizar para analisar realmente esses problemas beleza eu vou analisar vou falar de todas as marcas aqui de acordo com o nosso comentário tá bom veja só é eu vou tentar mostrar pra vocês vão mostrar pra vocês fica melhor também certo deixa eu ver aqui papapá janela capturando a janela e comentário do youtube então tá aqui os comentários vocês estão vendo aí galera eu vou ver aqui os comentários aqui ó nosso amigo lucas em junqueira botou aqui ó é bom porque fica aqui na tela de vocês galera a revolta de vocês aqui a foto tá vocês mostram falando aqui ó vou ler aqui o nosso amigo lucas fala explora é um lixo reinicia sozinho de 10 em 10 minutos não indico só dor de cabeça e o suporte técnico só diz que vai sair uma nova atualização para correção mas não resolve de imediato vários outros usuários com o mesmo problema beleza então aquele relatando também é henrique dizendo não pego mais esse x plus travando direto faz doido olha aí ó seis horas atrás né e nosso amigo lucas já 34 minuto filmando agora 0 45 certo é lindeberg frança nessa atualização para mostrar que é outra marca já a gente está focando nessa outra a botar ganhando a minha x plus stick cinema prime com nova atualização está cheio de problema filmes que dá erro e séries que não que não está com todas as temporadas isso aqui já era uma reclamação até antiga até do meu amigo amaral tá falando de séries ato um ato 0 148 lembro sabendo informar que o aparelho x pois quando aqui ó o aparelho x pois quando ele trava para ele inicia é a luis ótima pergunta ontem o meu estava assim travava e reiniciava novamente é um bug galera acho que vai sair uma atualização para isso olha aqui os canais da x pois estão muito ruins aqui o nosso amigo evandro botou se alguém me der de graça se alguém me der um de graça eu quero comprar já mais prefiro pagar tenham a opção de escolher o aplicativo que funciona melhor verdade aqui nosso amigo anderson tiago botou que ele botou botar lendo continua no mesmo servidor vão continuar a ruim sempre os canais é isso aí nosso amigo cléssico também um abraço nosso amigo lex alexandro aqui entendeu nosso amigo cléber aqui também olhando eles nem conseguem resolver os problemas das outras como lançar as novas e confiamos complicado é verdade concordo tá vendo galera isso aí e isso aí ó vocês estão vendo na tela dá para mostrar a indignação dos clientes não sou eu aí quando a galera de a porquê leandro pega no pé para quem não sabe é porque eu fico olhando esses comentários aí ó comentário de vocês mesmo né galera vocês já relatando aí que o aparelho tá com problema as séries não funcionam no cinema prime alguns equipamentos com problema né complicado não tá galera aí eu digo pra vocês lembra no começo do primeiro vídeo aí que vocês falaram no comentário o que é que eu disse a questão não é a placa vamos ver no servidor que o servidor realmente desde quando eu comprei eu tive problemas fato entendeu galera que a gente trabalha com mentira não eu tô passando pra vocês tudo aquilo que realmente eu tava vivendo com essa marca entendeu tanto é que eu tenho aqui esse aparelhinho que foi até mandado por ela mesmo pela marca tá pra quem não sabe pra gente testar aqui fazer vídeo tá aqui mas nenhum uso nem faço vídeo galera porque não dá gosto é sempre problema 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 claro que a gente vai mostrar se caso o sistema tiver funcionando apesar que essa daqui talvez eu mande para a Goiânia entendeu esse produto aqui entendeu galera de presente meu amigo mesmo que ganhou a box branca vou mandar para ele essa pretinha né por causa do uso galera uso entendeu eu nem sei qual é a versão que tá e se sair atualizando também não sei porque nunca mais testei vou ligar agora amanhã já que vocês comentou isso voltar aqui na televisão 32 que tem aqui a philips pra gente testar porque cara pelo que eu tô vendo de vocês galera sempre eu vejo assim reclamações aleatórias mas dessa vez foi um em cima da outra entendeu às vezes uma pessoa reclamava outro elogiar vou dizer que estava boa ou dizer que estava ruim ea gente se baseava nesses nesses dados não é quem falava que tava mais ruim a gente vê que estava tendo mais problema mas não todo mundo de cima abaixo confirmando que todos os modelos da marca está com problema e quando a gente faz esse vídeo a marca sabe entendeu elas é escrita no meu canal um deles são inscritos no nosso canal e a gente está aqui para mostrar que realmente tudo que vocês estão falando que a gente está lendo não é mentira né como outras pessoas assim recebi diversas comentário não nos comentários que eu mostro isso aí diversos comentários é provando assim ó entendeu galera não fazer um vídeo a teoricamente diversos comentários entendeu galera que saia bom para ganhar acesso na mentira mas não mostra vocês que realmente todos que eu citei ali por nome estava relatando problema na marca galera isso é muito delicado muito complicado entendeu ea gente tem que cobrar assim explora se estiver vendo o vídeo da gente vocês não são idiota não né tá vendo aí que tem um bocado de gente aí revoltado vocês estão focados de lançar uma box aí como é processador novo e o servidor falar na mesma merda então é bom vocês olhar aí os comentários dos clientes tem gente que nem quer nem de graça entendeu e o outro disse não quero de graça de graça ainda aceito não é que ele aprende a sua na festa todo mundo quer né apesar que dói então galera brincadeiras à parte a gente está vendo aí explora que a galera está reclamando de diversos comentários aí de cima a baixo todos reclamando do mau funcionamento que a marca tá eu sei que o sistema via satélite está tendo um problema nem coloco muito ele aqui no mercado mas eu sei sim que o streaming se eu não estou usando essa marca que realmente está impossível de assistir então vocês vejam aí certo porque eu pedi pra galera deixar nos comentários aí e realmente tudo que eles comentaram realmente de fato eu vou analisar amanhã apesar que não tem como eles mentir tá cliente não mente e muito pelo contrário tem várias pessoas ali relatando os mesmos problemas e vocês estão com o aparelho reiniciando sozinho galera tem que aguardar sair uma nova atualização não sei qual modelo vocês não citaram só citou o nome da marca não sei se é satélite ou stream então também ficou complicado isso aí mas tirando sua parte a explora se acredita que já está ciente da situação se ela não resolver galera é uma marca vai ficar obsoleta no mercado com o tempo entendeu com o tempo é lamentável isso lembre-se galera uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês não é porque agora vocês estão vendo uma box com um processador x4 x5 não interessa qual seja a versão do processador com 10 gigas 16 de ram se o servidor não presta então vocês têm que focar nisso tá certo galera vocês podem ter uma box com uma ddr ddr512 de memória ali entendeu mas se o servidor for bom vocês estão satisfeitos mas não adianta para ter beleza potência e na hora que a galera precisa sem desempenho beleza então fica aí o aviso para marca e alerta para vocês também beleza galera para quem não sabe quem não está sabendo aí sobre a linha x plus saiba agora que o sistema pelos próprios inscritos não está funcionando bem então cuidado na hora que for comprar o seu produto para não comprar essa bomba no presente momento beleza vou ficando por aqui forte abraço até o próximo vídeo valeu